6 milhões e 200 mil metros quadrados de áreas doadas da União vão beneficiar mais de 5 mil famílias, a maioria na Amazônia. A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, assinou hoje termos de doação de mais de 6 milhões de metros quadrados de terrenos e imóveis em áreas rurais e urbanas. As doações são para prefeituras e governos estaduais e devem beneficiar mais de 5 mil famílias. Os terrenos vão ser usados para regularização fundiária e na construção de habitações populares, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Vão ser beneficiados 13 municípios em 11 estados, Roraima, Amapá, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maior doação é para a cidade de Macapá, onde dois terrenos, que somados, totalizam mais de 2 milhões de metros quadrados, vão ser usados para receber 4.200 famílias. Já em Boa Vista, Roraima, a área doada vai ser destinada à regularização fundiária de famílias de baixa renda retiradas da terra indígena Raposa Serra do Sol. Roraima, a área doada vai ser usados para receber 4.200 famílias de baixa renda retiradas da terra indígena Raposa Serra do Sol. Roraima, a área doada vai ser usados para receber 4.200 famílias de baixa renda retiradas da terra indígena Raposa Serra do Sol.